Você provavelmente já jogou o Fashion Famous, certo? Pois hoje, gente, eu encontrei um novo Fashion Famous realista. Gente, os avatares são super realistas, é tudo mais realista. Então, bora lá jogar a primeira partida. Vamos lá, pessoal. Vai começar aqui em 3, 2, 1 e ok. Gente, eu queria muito saber aonde muda o tom da skin. Descobri já, gente. Vou colocar esse aqui, então. Gente, olha que chique a boneca desfilando. Mas vamos lá, a gente tem que se concentrar. O tema é estilo retro. Gente, eu vou começar pela roupa, que eu acho que é mais fácil. O que seria um estilo retrô, gente? Eu imagino que seja coisa antiga, né? Gente, e se eu fizesse uma coisa bem anos 2000, sabe? Um negócio assim? Não sei se ia ficar legal. Calma, nos anos 2000, por aí, era tudo bem colorido. Bem mais colorido. Ai, se bem que esses óculos aqui, eu acho que é uma coisa... Oh, esse aqui é uma coisa bem retrô. Ah, meu. Vou deixar vermelho mesmo. Se tivesse um vestido de bolinha... Ai, gente, mas não vai ter, né? Ou coloco uma sainha. Ai, eu não sei. Eu vou imitar o polvo daqui a pouco. Se bem que essas calças boca de sino, eu acho bem retrô, gente. Vocês não acham uma coisa bem retrô? Ok, eu acho que eu vou pintar de vermelho, gente. Não sei. Ai, não. Vai ficar muito chamativo. Olha a skin dessa pessoa. Como é que ela pintou o negócio, gente? Ah! Nossa, coisa de oncinha. Com certeza. Calma, não vai pegar nessa calça mesmo? Deixa eu botar uma saia, então. Oh, isso aqui, isso aqui. Parece muito retrô, gente. Deixa eu ver. Eu não consigo tirar. Não, socorro. Eu não quero, sai. Não, thank you. Hi, Lorena. Hi, how are you? Gente, eu precisava tirar. Só que eu não sei tirar. Ah, aqui em cima. Nossa, gente, eu sossego. Calma. Eu queria pôr a calça e a coisinha por cima. Ah, eu vou botar a sainha mesmo, gente. Cadê aqueles negócios que eu tava aqui? Eu perdi aqui, pra combinar com o óculos. Essa aqui. Será que se eu botar a calça vai ficar muito estranho mesmo, gente? Aqui, ó. Calma. É retrô, gente. É retrô. Tá, o cabelo é retrô. Tem que ser um cabelo. Não tem muita opção de cabelo, na verdade. Aqui eu vou ter que pintar de alguma cor. Acho que eu vou pintar de escuro, não sei. Marronzinho. Deixa marronzinho, gente. Tá, dá pra fazer as unhas. Dá pra fazer as unhas, galera. Tá de vermelho. Gente, eu preciso de mais tempo pra explorar minhas ideias. Minhas ideias não estão fluindo. E a minha descrição hoje está péssima. Dá dinheiro pra... Vai que você me dá dinheiro pra... Vai que você me dá dinheiro pra... Um olho. O que seria um olho retrô? Ai, gente, eu vou colocar aleatório. O que é isso? Ai, tem opções de maquiagens. Interessante. Queria uma coisa bem, sei lá. Bem retrô. Mas eu acho que eu não vou achar. Pera. Não. Ai, isso aqui parece muito atual, gente. Não parece nada retrô. Talvez... Calma, essa aqui. Tá, vai ser essa aqui mesmo, galera. Eu acho que eu vou mudar alguma coisa. Será que não tem um casaco? Olha o povo aqui. Onde é que elas acharam bolsa? Ai, aqui. Ai, eu vou botar... Sei lá, eu vou botar essa bolsinha. A bolsa vai ser branca. Eu acho que eu vou botar um chapéu também, gente. Eu acho que fica conceito. Não, o chapéu tem que ser branco, eu acho. Ok. Tem touca, tem luvas. Gente, eu tô pensando em mudar meu look de baixo. Tô pensando em botar um vestido. Se eu colocar esse vestido aqui, se ele tiver as coisinhas de oncinha, aqui, ó... Gente, esse aqui tá retrô, galera. Isso aqui é muito retrô. Isso aqui eu já nem sei em que ano mais que eu tô fazendo, mas eu achei extremamente retrô. Se eu colocar, sei lá, uma bota, meia calça, acho que não... Acho que eu vou botar essas botinhas assim. Ai, eu tô muito elegante, gente. Ai, aqui tem saltos também. Vou botar esse aqui, ó. Gente, o que vocês acharam da minha skin? Eu acho que eu estou pronta. Então, acho que não está faltando nada. Nossa, isso aqui é muito chique, gente. Vamos lá, então, pro desfile. Vamos lá, gente. Olha só. Ai, eu achei essa aqui bem retrô. Gente, esse jogo é muito bonitinho. Ok. Gente, eu vou dar três estrelas, porque apesar de estar meio retrô, eu achei muito atual também, não sei. Ó, gente, essa aqui não tá muito retrô por causa da... Eu acho que do casaco que tirou um pouco do retrô dela. Eu vou dar uma estrela. Gente, essa aqui tá chique. Eu acho que ela tá bem parecida comigo. Vou dar dois, gente. Eu não sei se tá muito de acordo com o tema, porque assim, pra mim, retrô tinha que ser uma coisa bem antiga. Se bem que ela tá bem uma coisa patrocinha. Não sei, mas pra mim tem que ter estampa, sabe? Muita estampa. Ó, essa aqui é brasileira, hein, gente. Eu acho que, gente, eu tô com um conceito de retrô brasileiro. Eu vou dar quatro pra ela, gente. Eu acho que os gangos não estão com o nosso retrô brasileiro. Gente, eu achei muito chique essa. Ah, eu vou dar três. Eu gostei. Parece um negócio, sabe? Não sei explicar, gente. Britney Spears. Não sei. Me passou essa vibe. Ai, gente, lá vem eu. Ai, eu não sei se eu gostei da minha roupa. Tô achando muito atual vendo daqui agora. Não gostei mais, gente. Mas o quê? Vou fazer aqui minhas poses. Ai, gente, será que eu vou ficar no pódio? Quando eu fico num piquinho último, eu já vou ficar feliz, né? Porque é a minha primeira vez nesse jogo. Olha só, gente, a Miss Brasil. Passada que ela fez a Miss Brasil. Eu vou dar três. Eu gostei. Nossa, ficou muito bonita. Ah, essa aqui tá muito atual, gente. Eu vou dar dois, que eu achei bonitinho, mas parece que não tá muito retrô, não. Não sei. Depende do ponto de vista. Uh, essa aqui eu achei bem retrô, gente. Vou dar três pra ela. Assim, três é o meu máximo. Acho que só teve uma que eu dei quatro. Uh, gente, que chique é essa. Ah, gente, a calça verde é uma coisa muito retrô. Acho que vou dar até quatro. Nossa, eu amei. Ai, meu Deus, agora é a hora do resultado, gente. Os vencedores são... Eu acho que eu não vou ganhar. É, não ganhei, galera. Ah, ganhou a última menininha. Gente, mas o dela ficou muito bonito. É que assim, né? É a minha primeira vez. Quer ver que eu fiquei em último? Ó, não fiquei em último, galera. Eu fiquei em terceiro, quarto, quinto, sexto. Fiquei em sexto. É um ponto bom. Vamos pra mais uma. Bora lá, gente. O tema é brilhante. Ok, precisamos de muito brilho. Pra começar, vamos colocar esse colar aqui já de brilho, galera. Rui, que de roupa. Não tem nada brilhante. Só se eu colocar uma blusinha e uma... Ai, eu queria tanto usar uma sainha, gente, daquelas. Ó, esse aqui eu acho bonito. Será que tem alguma coisa de brilho aqui? Será que eu consigo colocar esse e mudar a cor? Mas ele não é brilhante, né? Ai, gente, eu não achei muito brilhante, não. Ah, aqui, ó. Pera. Ah, mas não parece que é brilho, gente. Tá, eu não sei se eu faço preto, se eu faço branco. Eu acho que tem que ser branco, né, gente? Se é brilhante, tem que ser uma coisa assim. Bem brilhante. Aqui, ó, vou fazer um look todo branco. Eu queria fazer, tipo, sobreposições pra ficar um negócio legal, mas eu não tô conseguindo. Não estou, porque eu não estava. Deixa eu ver, eu vou botar esse salto. Ok. Deixa eu ver o que temos de brilhante aqui. Eu vou colocar esse... É uma pulseira? É uma pulseira. Ok. Xiii, brilhante é um tema difícil. Será que eu mudo a cor da minha roupa aqui? Se eu fizer rosa... Já estou me transferindo para rosa. Eu vou botar um óculos, eu acho. Porque óculos, eu acho muito chique. Brincos. Ok, brincos eu acho chique. Mas vamos ver um cabelo. A gente não tem muita opção de cabelo sempre. Tá, eu vou colocar um loiro, será? Vou colocar um loiro. É isso. Ok, tem 150 segundos ainda. Deixa eu ver o que mais... Ai, eu não sei o que eu faço, galera. Ok, deixa eu mudar a maquiagem. Deixa eu ver qual que eu vou botar desta vez. Ah, esse aqui, gostei. Gostei. Eu quero incrementar a minha roupa. É que tem muita pouca opção aqui. Se eu colocar o casaquinho por cima. Sei lá, um negócio assim, gente. Ó, bem brilhante. Ai, eu gosto desse rosa mais escuro. Eu tô parecendo a Barbie. Agora eu reparei isso. E de acessório, de chapéu, não tem nada? Ah, tem só aquele ali. Gente, se eu botar esse negócio na minha cabeça. Eu acho que tá bonitinho. Eu achei bonitinho. Gente, isso aqui, o que é isso? Ai, é um cinto. Tá assada. Gente, eu acho que eu estou brilhante. Vocês não acham que eu estou brilhante? Ai, eu acho que eu vou ficar assim mesmo. Ou será que eu mudo a cor do cabelo? Deixa eu ver se tem um outro cabelo legal aqui. Esse aqui mais comprido, quem sabe? E um amarelo um pouco mais clarinho. Que aquele meu tava meio esverdeado. Mas é isso. Eu acho que minha skin vai ficar assim. Eu não sei se tem mais coisa pra eu colocar. Será que eu coloco esse negócio de novo? O que é isso? Uma meia calça? Ah, é uma meia. Uma meia branca, quem sabe? Ai, gente, agora eu tô chique. Acho que eu tinha que botar a bota no lugar. Pra ficar mais interessante. Mas a bota é preta. Acho que não. Não, não. Tira a bota. Cadê? Tira a bota. Vou usar a meia com salto? Ou vou, gente? Eu vou usar o conceito aqui. E é isso. Estou pronta. Vamos lá pra passarela. Bora lá, gente. A primeira aqui. Olha, eu achei que ela ficou bem brilhante. Eu acho que eu vou dar um 2. Ou vou dar um 3. Vou dar um 3, gente. Gostei dela. Gente, essa aqui. Eu gostei dela desde que eu vi ela lá na hora de se vestir. Eu acho que merece um 4. Gente, ela arrasou muito. Eu amei. Ai, gente, lá vem eu. E eu mudei a cor do casaco. Porque eu senti que eu precisava estar mais brilhante, sabe? Fazer minhas poses aqui. Ai, gente. Tomara que eu fique numa posição melhor no pódio dessa vez. Gente, eu gostei dessa. Também vou dar 3. Assim, tá ok pra mim. Não tá, tipo, nada de mais nem nada de menos. Essa aqui eu também achei muito simples, hein, gente? Ó. É, vou dar 2. Vou dar 2. Gente, essa aqui ficou bem parecida comigo. Olha, eu acho que o que estragou mesmo foi a meia. Então, eu vou dar uma estrela mesmo. Eu não sei. Eu vou dar 2 porque eu tô com medo de eu dar uma e ele considerar como 5. Essa também acho que tá meio ok, gente. Não tem nada de mais, nada de menos. Eu vou dar 2. A cor, eu não sei se combinou muito bem. Mas é um 2. Não ficou nada de mais, nada de menos que nem a outra. Ai, gente, os vencedores. Que medo. Ai, meu Deus. É agora? Ai, será que eu fui? Ai, eu não consegui ver. Oxi. Ah, eu fiquei em quarto. Gente, por um ponto eu não fico em terceiro. Mas olha, eu acho que eu evoluí. E aí, pessoal? O que vocês acharam desse novo Fashion Famous? Será que ele tem tudo pra ser um novo Fashion Famous mesmo? Ou será que não? Comentem aí o que vocês acharam do jogo. O link vai estar aí na descrição. Não esquece de deixar seu like pandástico se inscrever aqui no canal. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 90% dos inscritos já compraram na loja do canal. E você também pode ter o seu moletom, camiseta e da Techa Panda. A loja tem roupa tanto pra criança como pra adolescentes. E você pode conferir os tamanhos clicando no produto que deseja comprar. São diversas estampas de várias cores esperando por você. Acesse loja.com.br barra da caixa traço panda ou clique em algum produto abaixo do vídeo. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma